Olá pessoal, os alunos pediram para eu colocar um vídeo da nona de Beethoven, o Odd to Joy, o hino à alegria, que essa música é o hino da União Europeia dos Países, é o hino da Europa, e é especial o vídeo com o André, o André pediu para eu colocar, o André está começando a estudar viola agora, está quase já participando da orquestra, então eu vou fazer a música primeiro em dó, e depois ela vai subir para o Monteado em Mi, ela vai ser ponteada em Mi. Amém. 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 Amém.